Aqui vem o Boom Shakalaka! Cujos jogadores começam todos com a mesma letra. Este é o quinto cinturão das letras aqui no canal. Na primeira edição, a letra L derrotou a letra P. Na segunda edição, a letra A roubou o cinturão da letra L. Na terceira edição, a letra T roubou o cinturão da letra A. E na quarta edição, a letra D, atual detentora do cinturão, roubou da letra T. Então ninguém conseguiu ficar com o cinturão por mais do que um desafio. E hoje quem vai tentar roubar o cinturão da letra D é a letra R. R de rato, R de o rato, roubou a roupa do rei de Roma. Vamos então lembrar rapidamente aqui a seleção da letra D, que, que nem eu falei, é a atual detentora do cinturão das letras. Os titulares, Luca Doncic, Clyde Drexler, Kevin Durant, Tim Duncan e Anthony Davis. Possivelmente o melhor quinteto titular até agora nesses meus desafios. E os reservas, Joe Dumers, Louis Dampier, Demar DeRozan, Adrian Dantley, David Boucher, Mel Daniels e Brad Doherty. E agora então eu mostro pra vocês a seleção da letra R. Começamos com o backcourt do Cincinnati Royals barra Sacramento Kings. Armador Oscar Robertson, MVP da temporada 63-64 e campeão com os Bucks em 71. O shooting guard é Mitch Richmond, originalmente um TMC, lá em Golden State. MVP do All-Star Game de 95. Small forward Glenn Rice, um gatilho da linha de 3 pontos. E também MVP do All-Star Game, só que do de 97. O power forward é o multicampeão Dennis Rodman, defensor do ano em 90 e em 91, e um dos maiores reboteiros que o mundo já viu. Talvez maior reboteiro do que ele, só o pivô dessa mesma seleção, Bill Russell, 11 vezes campeão em 13 temporadas. Esse time vai pegar rebotes. E agora os reservas da seleção da letra R. Armador Derek Rose, MVP da temporada 2010-2011 com o Chicago Bulls. Combo guard Brandon Roy, 3 vezes um All-Star pelos Blazers, mas que teve a carreira encurtada pelas lesões. Shooting guard Michael Redd, um scorer, líder do Milwaukee Bucks nos anos 2000. Small forward, outro scorer do Milwaukee Bucks, Glenn Big Dog Robinson, primeira escolha no draft de 94. Power forward Zach Randolph, do Portland Jail Blazers ao Grit and Grind em Memphis. A lá pivô Willis Reed, campeão e MVP das finais, duas vezes pelo New York Knicks. E o pivô David Robinson, bicampeão com os Spurs e MVP em 94, 95. E agora vamos direto para a tela do What If Sports, que é o site onde eu faço essas simulações. Aqui o time visitante está a letra D e o time mandante está a letra R. Quem tenta roubar o cinturão sempre tem a vantagem do mando de quadra. Eu inventei isso. Então a letra R joga em casa os jogos 1, 2, 5 e 7, caso necessários. E a letra D joga em casa os jogos 3, 4 e 6, caso necessário. Vou mostrar para vocês a profundidade dos elencos. Primeiro, a profundidade do elenco da letra D, que é o mesmo do último vídeo. Então eu já mostrei lá. Se alguém quiser ver de novo, pausa e vê com calma. O que importa é a profundidade do elenco da letra R, que é a seleção que joga pela primeira vez hoje. Eu coloquei aí na posição de armador 30 minutos para o Oscar Robertson e 18 para o Derrick Rose. De shooting guard, 24 para o Mitch Richmond, 16 para o Brandon Roy e mais 8 para o Derrick Rose. Vai fazer um pouquinho ali o backcourt junto com o Oscar Robertson. De small forward, dividiu os minutos entre o Glenn Rice e o Glenn Robinson. De power forward, 18 para o Rodman, 18 para o Willis Reed, que é a ala pivô. Dependendo da temporada, ele jogava em cada uma das posições. 12 minutos para o Zach Randolph e, na posição de pivô, dividiu os minutos entre Bill Russell e David Robinson. Lembrando que cada jogador joga no mínimo 10 minutos e no máximo 30 minutos, porque eu quero evitar grandes disparidades. Eu quero evitar um Michael Jordan jogando 48 minutos e estragando toda a simulação. Então vamos lá. Basta dar enter e começar. Primeiro jogo, letra D contra letra R, na casa da letra R. Vamos lá. Vitória do time da casa por um pontinho, 110 a 109. Jogador da partida, Oscar Robertson, 19,6 cabotos e 5 assistências. Não é um triple-double do antigo Mr. Triple-Double, mas foi o melhor da partida. Vamos ver. Nos perdedores, o cestinho foi o Kevin Durant com 25, o Luka Doncic 22, o Anthony Davis 15. E nos vencedores, o cestinho foi o próprio Oscar Robertson. Tivemos 17 do Glenn Rice, 14 do Derrick Rose, vindo do banco. B. Russell, magrinho, 5 pontos e 5 rebotes. Mas não foi necessário mais do que isso. 1 a 0 para a letra R, que começa a sua busca para roubar o cinturão das letras. Vamos para a partida número 2, novamente na casa da letra R. E mais uma vitória da letra R, 122 a 110. Mais uma vez, o jogador da partida é o Oscar Robertson. 19 pontos, 1 rebote e 10 assistências. Vitória construída ainda aqui no segundo quarto, no terceiro quarto. O time conseguiu administrar a vantagem. Vamos para os perdedores da letra D. Cestinhas, Kevin Durant e Adrian Dantley. 18 pontos em 19 minutos, vindo do banco. 14 para Luka Doncic, double-double de Tim Duncan. 12 pontos de Brad Zordy, em apenas 13 minutos. E pela seleção da letra R, 23 pontos de Mitch Richmond. Ele que foi o cestinha da partida. Tivemos 4 cestas de 3 pontos. Tivemos 17 do Glenn Rice, tivemos 12 do Glenn Robinson, os Glens, mandando muito bem. 11 do Derrick Rose. Então, 2 a 0 para a letra R, que começa muito bem em casa nesta simulação. Então agora a gente troca. Manda a letra D para o time da casa. E vamos para o jogo número 3. 2 a 0 a série para a letra R. Letra D, desconta. Vence em casa. 126 a 122 na prorrogação. Aqui, 16 a 12 na prorrogação. Jogador da partida, Kevin Durant. 23 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. Nos perdedores da letra R, 16 para Oscar Roberts. O amado cestinha foi o Derrick Rose. 25 pontos, 9 assistências. 3 bolas de 13 vindos do banco de reservas. Este é o MVP Derrick Rose. Olha aqui o ano. É o Derrick Rose da temporada 2010-2011. Tivemos 15 rebotes de Bill Russell. E pelos vencedores, 23 pontos do Kevin Durant foi ele justamente o cestinha. 18 do Anthony Davis. 17 do Luka Doncic. 18 do Clyde Drexler. Então, neste momento, 2 a 1 para a letra R. Temos o jogo 4 agora novamente na casa da seleção da letra D. Vitória fora de casa da letra R. Que abre 3 a 1 na série, 109 a 90. Vitória construída no primeiro quarto. Aqui, 31 a 10 no primeiro quarto. Jogador da partida, David Robinson. 13 pontos, 4 rebotes, 4 assistências, 2 roubos e 7 tocos. Será que esses tocos foram inflados? Que nem no quadruplo-duplo dele? Link no card para quem não sabe do que eu estou falando. Então, no time vencedor, o cestinha foi o Mitch Richmond com 17. Glenn Rice, 16. Derrick Rose, também cestinha com 17. 12 para o Oscar Robertson. 13 para o David Robinson. 10 para o Brandon Roy. São 6 jogadores com 10 pontos ou mais. E na letra D, que perdeu em casa, 23 pontos para a Luka Doncic. 12 para Kevin Durant e 10 para a Clyde Drexler. Foram os únicos a passar da barreira dos 10 pontos. 4 de 14. Péssimo aproveitamento de 3 pontos. 3 a 1 para a letra R, que joga em casa. E pode fechar agora a série. Vamos inverter aqui. Letra R em casa. Se vencer o jogo, pode roubar o cinturão mais uma vez. Só tivemos roubos de cinturão até hoje. Ninguém conseguiu manter o cinturão. Cada seleção que eu faço fica melhor. E a letra R vence. 116 a 100. Mais uma vez, David Robinson. Eu nunca vi um jogador na partida com menos de 10 pontos. 9 pontos, 7 capotes, 5 assistências, 2 roubos e 4 tocos. Se ao menos fosse um 5x5. Jogador da partida, David Robinson. Olha, me surpreendeu, hein? Eu não levava tanta fé na letra R. 4 jogadores com mais, 5 jogadores com mais de 10 pontos. Ó, Louis Dampierre com 3 bolas de 3 pontos e 11 pontos. Louis Dampierre era um grande acampçador de 3 pontos na época da ABA. 15 para o Donchit, cestinha, 10 para Durant, Duncan e A.D. É, me decepcionou a letra D, hein? Me decepcionou. E os vencedores? Vamos lá, cestinha. Brandon Roy vindo do banco, é. Aquele não está lesionado. 18 pontos. 14 para Mitch Richmond, 13 para Glenn Rice. Ah não, desculpa. O cestinha foi o Derrick Rose de novo. 21 pontos em 24 minutos. O Derrick Rose não ganhou o melhor jogador da partida nenhuma vez, né? Mas ele foi bem em todas. Tivemos 13 rebotes de Bill Russell, 4 roubos de bola de Mitch Richmond. Enfim, o Michael Red jogou só 3 minutos. Estranho, né? Porque eu botei para ele jogar 10, não? Enfim. Então, letra R é a vencedora. A letra R é a vencedora. Será que eu não esqueci de colocar o nome do Michael Red na simulação? Por isso que ele jogou poucos minutos em vários jogos? Pode ser isso, né? Talvez eu tenha esquecido de colocar o nome do Michael Red. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que eu esqueci. Agora eu lembro de não ter visto o nome dele. Enfim, coitado do Michael Red. Não jogou. Não tem como eu refazer toda a simulação porque agora já está feio. Então, letra R rouba o cinturão da letra D. E no próximo desafio teremos uma outra seleção para tentar destronar a letra R. Me surpreendeu, hein? Não levava tanta fé assim na letra R. Então é isso. Esse foi mais um cinturão das letras. Mais uma vez tivemos o cinturão roubado. E eu tenho uma regra aqui, né? Se um time vencer três vezes, esse time enfrentará a seleção da letra J. Que vai ser o desafio final, né? Porque J tem Michael Jordan, tem Magic Johnson, tem Lebron James, tem Nikola Jokic. Enfim, não sei quem seria o quinto titular. Mas a seleção da letra J me parece que ela venceria todo mundo. Então quando algum time, quando alguma seleção ganhar três seguidas, ela vai enfrentar a letra J. A questão é que nunca ninguém ganhou duas seguidas até agora. Cada seleção que eu vou criando vai derrotando a seleção anterior. Era isso. Vídeo 493. Faltam sete para a marca de 500 vídeos. Mais uma vez obrigado a quem assistiu aqui. Acho que esse vídeo até ficou meio curto, não? Acho que ele ficou meio curto. Grande abraço a todos. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, dá like nesse vídeo para o YouTube ver que esse vídeo é bem legal e mostrar para as outras pessoas. E coitado do Michael Redd, que jogou poucos minutos em todos os jogos. Fica aí um abraço meu para o Michael Redd. Até a próxima, galera.